Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal PlaySouth Pra quem não me conhece, meu nome é David Hoje é o seguinte galera, hoje eu quero mostrar aqui pra vocês Um Piner que eu comprei aqui, um Sub da Piner Top Top de linha mesmo, que promete suportar 600 RMS Ele é bobina dupla, duas vezes quatro, duas bobinas de 4 ohms E o modelo dele galera, é um modelo meio que desconhecido assim Só que como ele estava com uma peça só em estoque lá Ele fez um preço legal pra mim, um preço barato É, 50% de desconto pra me levar a última peça, tá? Só tinha essa peça Eu não gosto de comprar falante que é uma peça só Porque é mais difícil de vender Geralmente o pessoal quer montar dois Raramente aparece alguém aqui querendo montar uma caixa trio Com alto-falante Sub, um falante de 12 Sub só Geralmente o pessoal gosta de montar caixa trio com falante de 15 Então é mais difícil você vender um falante de 12 sozinho Geralmente o pessoal quer montar dois numa caixa só Bom, e eu comprei esse falante porque eu achei um preço legal Um preço bem barato E se alguém quiser comprar aí, eu vendo R$100 mais barato que do Mercado Livre Estava pesquisando no Mercado Livre e está custando em média de R$450 no Mercado Livre Até R$350 eu mando ele embora É falante novo, nunca foi usado Vou mostrar aqui pra vocês o falante Falante top mesmo Eu não sei se é bom igual aos antigos Mas é muito bonito o falante Vou mostrar aqui pra vocês Bom galera, como eu ia falando Ele promete aqui suportar os 600 RMS Ele é 30 centímetros Ele é 30 centímetros aqui o tamanho dele A circunferência dele aqui Ele fala aqui que ele é bobina 12 Duas bobinas de 4 ohms Volume de caixa pra ele De 35 a 50 litros Peso bruto do alto-falante 5,3 kg Sensibilidade 87 dB Impedância 2 ohms ou 8 ohms Que no caso se você ligar a bobina em paralelo Ele vai dar 2 ohms E se você ligar em série vai dar 8 ohms Então você tem essas duas possibilidades De estar ligando o alto-falante É isso, vamos abrir aqui pra gente ver O modelo dele galera É o TSW3090BR Certo? Vocês podem ver aqui É falante fabricado no Brasil Não é Xing Ling Vamos abrir aqui Eu abri aqui pra conferir O alto-falante é zero Aqui vem um saquinho Aqui vem um saquinho com os parafusos Parafusinhos pra você estar prendendo na caixa Isso aqui é como se fosse um certificado de garantia Que não serve pra nada E esse aqui é o falante Não tem manual Não tem nada aqui dentro A especificação dele vem marcado na caixa Tá? Os parâmetros do alto-falante Vem marcado na caixa Não tem manual Não vem com manual Não sei se... Bom galera O alto-falante vocês veem que é diferente Dos modelos antigos aí Até a parte traseira aqui É meio que diferente Da linha 309 310 Linha 307 308 É tudo Meio que diferente Aqui ó Vocês podem observar Que o... Os conectores de entrada É dois de cada lado Não é igual os modelos mais antigos São os quatro Um do lado do outro Esse aqui já é separado Dois de cada lado Agora o peso dele galera Pelo peso dele É... Não parece ser tão mais robusto Que o... Que o antigo não Eu acho que parece que é o mesmo peso Dá a impressão que é o mesmo peso Que só muda o formato da carcaça aqui ó É... Não sei Não acredito que seja 600 Que suporte 600 RMS assim também não O diâmetro da bobina aqui Dá a aparentar que também é a mesma medida É um alto-falante bonito Ó a frente dele aqui Tudo Mas eu vou falar a verdade Eu ainda prefiro os antigos Só que não tá conseguindo achar mais Tá... Tá muito difícil achar esses painéis antigos Aqueles que eu cornei aliso aqui ó Que era um dos melhores na minha opinião Só que não tá achando mais Quando eu acho usado aqui O pessoal pede 600 650 em dois alto-falantes Bom galera Outro ponto negativo aqui Que eu não gostei muito desse alto-falante É o cone O cone dele é... É plástico É inteiro de plástico É... Polipropileno Que eu acho que chama isso aqui É um cone bonito na verdade Tem a borda costurada ó Bem reforçadinho Só que eu acho que um alto-falante de cone de papelão Ele responde um pouco melhor as frequências Eu acho que ele tem uma fidelidade melhor aí no áudio Do que esses alto-falantes que é de polipropileno Apesar que esse falante aqui Ele é pra sub Pra frequências baixas Então eu acho que você não tem muita diferença assim É... Não consegue ter uma percepção assim Na diferença das frequências No resultado assim das frequências Porque ele só toca em frequência baixa É... Você perceberia sim De um material pro outro No caso papelão e polipropileno Se fossem frequência alta Acredito eu que Nesse caso que a gente vai utilizar o alto-falante Em frequências baixas Abaixo de 100 Hz aí Acho que a gente não vai perceber a diferença não A vantagem do papelão é que ele é mais resistente Um alto-falante desse daqui Se você for recondicionar ele Talvez Se você for mexer nele Já é... Você precisa ter um pouco mais de cuidado Porque a tendência dele quebrar É muito mais fácil Do que o cone de papelão O cone de papelão Ele é mais resistente Então é isso galera Esse vídeo aqui eu fiz mais mesmo Só pra mostrar o alto-falante pra vocês O alto-falante que eu peguei aqui Se caso alguém tiver interessado Eu envio pelo Mercado Livre, tá? Se você estiver interessado aí Eu envio pelo Mercado Livre Como é um produto novo Fica fácil aí de enviar Claro que o frete é por conta do comprador, tá? Se você quiser eu crio um link aí No Mercado Livre Eu vendo ele por R$350 Crio um link no Mercado Livre aí Então é isso Se caso eu arrumar outro par desse aqui Aí eu monto uma caixa Pra gente tá vendendo aqui na loja também, tá? Mas como é um alto-falante muito caro Acho que vai ficar meio difícil Eu comprar outro par desse aqui Quando eu peguei só tinha a última peça Então por isso que eu paguei esse preço O preço de custo era R$300 e poucos reais, tá? Então eu comprei por R$180 Porque tava em queima de estoque Porque só tinha o último Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado aí do nosso sub De supostamente 600 RMS E se gostou, deixa aquele like Se inscreva no canal Forte abraço